Aquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo Digo-vos a vós que me escutais Amai os vossos inimigos Fazei bem aos que vos odeiam Abençoai os que vos amaldiçoam Orai por aqueles que vos injuriam A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica Dá a todo aquele que te pedir E ao que levar o que é teu, não o reclames Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe o vós também Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis Também os pecadores amam aqueles que os amam Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis Também os pecadores fazem o mesmo E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis Vós, porém, amai os vossos inimigos Fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca Então será grande a vossa recompensa E sereis filhos do Altíssimo Que é bom até para os ingratos e os maus Sede misericordiosos Como o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não o condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e dar-se-vos-á Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida Calcada, sacudida, a transbordar A medida que usardes com os outros Será usada também convosco